Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os deputados. Deputados, cumprimentar o Sr. Adolfo Saquichida. Parabenizar aí pela sua explanação. Mas já queria dizer, Sr. Adolfo, o Sr. poderia se preocupar um pouco aí, porque o Sr. justificou bastante aqui a política de paridade internacional, apesar de o Sr. ter demonstrado com gráficos a distorção que isso causou na economia nacional e na própria empresa. Uma empresa que, como foi falado agora, produz 10% do petróleo do mundo, mas tem 30% do lucro entre as empresas de petróleo. Aqui nessa casa, existe um requerimento de convocação de CPI, cujo um dos objetos é investigar a conduta da diretoria e do Conselho de Administração em relação à motivação de suas deliberações na definição da política de preços dos combustíveis. Então, a base do governo, o Sr. Eduardo Bolsonaro, o Coronel Crisóstomo, vão investigar. E o Sr. justificou aqui essa política. Então, é importante ficar atento a essa CPI. Mas o fato, Srs. e Srs. é que todo esse alvoroço não é por conta dessa política. O alvoroço é por conta das eleições, em que o governo agora está preocupado do impacto dessa política de preços na população brasileira, que já não consegue comprar gás. Nós aprovamos o auxílio gás aqui para beneficiar 24 milhões de famílias, o governo só cede esse auxílio a 5 milhões. Esse governo, como o governo anterior do Sr. Michel Temer, a preocupação central é a privatização. Venderam a BR Distribuidora, venderam a Transpetro, venderam refinarias. Aliás, a refinaria da Bahia, Landufo Alves, hoje vende, controlada agora pelos árabes, vende os combustíveis mais caros do que a Petrobras. E venderam, inclusive, campos do pré-sal. Eu queria lembrar que o termo de cessação de compromisso de refino assinado entre a Petrobras e o CAD, que foi assinado e começou a gestação em 2016 e terminou em 2019, foi assinado em 2019, foi assinado para arquivar investigações sobre eventuais abusos do poder econômico do mercado de combustíveis. Não foi para investigar corrupção, não. Foi para investigar abusos do poder econômico no mercado de combustíveis. E esse acordo prevê a manutenção da política de preços. Então, eu gostaria de saber, Sr. Adolfo, minha primeira pergunta é o que o Ministério do Minas e Energia vai fazer em relação a esse acordo com o CAD, da Petrobras com o CAD, que ação o governo vai tomar em relação a isso. Também é importante, eu queria saber aqui, qual a medida foi tomada para se ampliar o parque de refino no Brasil. Porque todos aqui, muitos aqui falaram, ah, mas tem quatro refinarias paradas. Quatro refinarias que não foram concluídas. Faz seis anos que o PT não governa esse país. Nesses seis anos, o que fez o governo Michel Temer, o que fez o governo Bolsonaro para resolver o problema das quatro refinarias, ou mesmo até para que outras empresas viessem ao Brasil construir refinarias para reduzir esse monopólio, essa concentração. O que foi feito até agora? Coronel Crisóstomo, o que foi feito? O senhor não explicou para nós aqui. E podia ter explicado o que fez esse governo, esse presidente, que aliás não gosta muito de trabalhar, ao longo desses quatro anos. Eu queria saber também o que o senhor pretende fazer para ampliar o parque de refino no Brasil. O Brasil produz 3 milhões e 300 mil barris de petróleo por dia e consome o equivalente a 2 milhões e 700 mil. Portanto, nós somos superavitários na produção de petróleo, mas não refinamos o conjunto do petróleo aqui. Também, nós aqui temos ouvido dizer e temos lido na imprensa que o governo elabora um projeto de lei que permite a transferência de ações ordinárias da Petrobras em ações preferenciais. Se isso ocorrer, o que vai acontecer é que com a aprovação desse projeto de lei, automaticamente o governo perde o controle da Petrobras, certo? Perde esse controle e passa para os acionistas privados que são minoritários hoje no controle. São minoritários. A política desse governo é a política da privatização. É isso que tem que ser falado. E o que nós queremos aqui saber, ministro, se é verdade que está sendo elaborado esse projeto e exatamente qual é o conteúdo desse projeto. Eu acredito que hoje nós temos uma Petrobras controlada pelos minoritários, apesar do controle ser do governo. Porque eles fazem absolutamente o que querem. O governo até agora não tomou uma única medida concreta para resolver esse problema. Querer resolver o problema através de mudança na tributação não vai resolver, porque os altíssimos lucros, os lucros extraordinários da Petrobras que o senhor demonstrou aqui hoje, eles vão continuar ocorrendo. A tributação é consequência do preço. Baixar os impostos nós sempre defendemos aqui a reforma tributária. E o governo ao longo desses quatro anos não levou adiante a reforma tributária. Agora, de forma abrupta, propõe reduzir os impostos a zero. Isso tem que ser discutido melhor, porque vai haver consequência para os estados, vai haver a consequência para a arrecadação do governo, que nesse momento é boa a arrecadação, mas não quer dizer que ela seja sempre assim. Pode alternar. O senhor, como economista, sai muito bem que existem ciclos na economia onde a gente pode ter aumento da arrecadação até por uma questão inflacionária, mas isso daí tende a se acomodar no momento seguinte e pode se transformar numa situação negativa. portanto, nós gostaríamos de saber exatamente qual a medida que o governo vai adotar para reduzir esses lucros extraordinários da Petrobras. Como é que vai ser feito isso para que esses lucros extraordinários não continuem doendo no bolso do povo brasileiro, levando milhões de pessoas à miséria, dificultando as pessoas até de cozinharem. As donas de casa hoje têm problema para cozinhar porque não conseguem comprar um botijão de gás. Então, qual é a política exata que o governo vai fazer? Isso precisa ser respondido. Queria agradecer, então, senhor presidente, por essa oportunidade. Muito obrigado.